Oi meus amores, hoje eu vou fazer uma deliciosa canjica, por esse friozinho não tem nada melhor né? Então vou fazer uma canjica bem gostosa. Então assista o vídeo até o final e vamos para a receita. E para começar a nossa receita tem aqui 500 gramas de canjica essa canjica branquinha que eu deixei ela de molho na água de um dia para o outro e agora vou vamos colocar ela para cozinhar. Aqui no fogão já tem a panela de pressão, eu vou despejar ela aqui e aqui eu tenho água, está fria ainda a água, água filtrada que eu vou colocar aqui para cozinhar a canjica. Eu coloquei aqui aproximadamente uns dois litros de água. Nós vamos ligar o fogo e vamos cozinhar. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a pressão, quando ela pegar a pressão vou abaixar o fogo bem baixinho e esperar ela cozinhar. A canjica ficou fervendo aqui na pressão por 40 minutos, mas ainda não está bem cozida não. Então eu vou acrescentar vou colocar aqui uma pitada de sal, pitadinha gente, só para acentuar o sabor e um pó de canela que eu quebrei aqui e uns dentinhos de cravo. E vou colocar mais um pouco de água, mais um pouco de água quente. vou tampar novamente, esperar ela pegar pressão e vou abaixar o fogo novamente, eu deixo bem baixinho. A nossa canjica está cozida, está bem macia, ficou cozinhando por uma hora e agora vamos finalizar a receita. Então já está cozida, eu vou retirar os paus de canela. Já retirei aqui os paus de canela e os cravo, porque eles já soltaram todo o sabor que a gente soltar já soltou. Então aqui nós vamos acrescentar uma xícara de açúcar, 50 gramas de coco ralado, vou colocar uma lata de leite condensado. Vamos misturar bem, mais um cravinho aqui. Vou colocar um vidro de leite de coco de 200 ml. Já misturei os ingredientes aqui, só falta o creme de leite que eu vou colocar depois. E nós vamos deixar ele ferver aqui no fogo baixo por uns 10 minutinhos, para pegar bem o sabor aqui. E já volto para mostrar para vocês. Já ferveu aqui por 10 minutos, mexendo sempre para não grudar no fundo, né? Porque tem o leite condensado, pode ser que gruda. Então, mexendo sempre no fogo baixo. E agora eu vou acrescentar aqui uma caixa de creme de leite, para ele ficar ainda mais cremoso. Para a nossa canjica ficar ainda mais cremosa, né? Cremoso, cremosa. Hum, isso aqui tá bom, gente. Tá muito bom. E agora eu vou desligar e vou mostrar para vocês. Já volto. Meus amores, a canjica ficou pronta e olha que maravilha que ficou. Deliciosa, gente. Vou mostrar para vocês. Olha a cremosidade dessa canjica. Vou salpicar mais um pouquinho de canela, que isso fica bom demais. E vamos experimentar, né? Estão servidos, meus amores? Hum, é muito bom, gente. Com esse frio ainda, é tudo de bom. Se você gostou do vídeo, curte, deixe seu comentário e compartilhe. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhuma das minhas receitas. Ative o sininho na opção todas. Combinado? E um beijão para todos. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. E eu amo vocês. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.